No ensaio de uma escola de samba Iluminada a madrugada Que trouxe a lua abençoada Luz tão divina que claria Foi na ânsia do desejo Que selamos não só vez Essa paixão que incendeia Foi na ânsia do desejo Que selamos não só vez Essa paixão que incendeia Eu sei que o mar te separa de mim Não deixa a distância de dar nosso fim Não deixa Então meu amor vem pra perto de mim Se a vida e o destino quiserem assim Aceita No ensaio de uma escola de samba Eu te encontrei O destino chegou Com o olhar me apaixonei A poesia da sua canção Foi a voz da mais pura amazão E o meu fado ficou traçado Desde então Iluminada a madrugada Iluminada a madrugada Que trouxe a lua abençoada Luz tão divina que claria Foi na ânsia do desejo Foi na ânsia do desejo Que selamos não só vez Essa paixão que incendeia Eu sei que o mar te separa de mim Não deixa a distância de dar nosso fim Não deixa Não deixa Então meu amor vem pra perto de mim Se a vida e o destino quiserem assim Aceita Aceita Eu sei que o mar te separa de mim Eu sei que o mar te separa de mim Não deixa a distância de dar nosso fim Não Não deixa Não deixa Então meu amor vem pra perto de mim Se a vida e o destino quiserem assim Aceita 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 Aceita